Olá, bom dia! Presidente Lula vai a Santos prestar homenagem ao rei Pelé. No primeiro dia de governo, Lula intensifica a agenda internacional e tem 10 encontros bilaterais com líderes estrangeiros. 19 ministros já assumiram os cargos, hoje outros 11 iniciam os trabalhos. Terça-feira, 3 de janeiro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Lula embarca agora cedo para São Paulo para se despedir do ex-jogador Pelé. O velório de Edson Santos do Nascimento acontece na Vila Belmiro e é para lá que nós vamos ao vivo em Santos conversar com o Lincoln Chaves. Lincoln, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos que nos acompanham. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é esperado aqui na Vila Belmiro por volta das 9 horas da manhã para prestar uma última homenagem ao rei Pelé. O velório que acontece aqui no Estádio Urbano Caldeira começou ontem às 10 da manhã, virou à noite e continua até 10 da manhã de hoje, quando o corpo do atleta do século sairá em cortejo pelas ruas da cidade de Santos, passará em frente à casa onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste, e depois ele será levado ao Memorial Necrópole Ecumênica, que é o cemitério onde será sepultado em uma cerimônia voltada somente aos familiares. Segundo o Santos Futebol Clube, até às 5 da manhã de hoje, mais de 150 mil pessoas já estiveram aqui no funeral e mais pessoas têm chegado para dar um último adeus a Pelé. É isso, Renata, eu volto com você e a gente continua aqui acompanhando a chegada do presidente Lula para a despedida do rei. Tá certo, Lincoln. Obrigada pelas suas informações ao vivo direto de Santos. E olha, o presidente Lula recebeu ontem no Itamaraty as delegações estrangeiras que vieram ao Brasil para a posse. O primeiro dia de trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi dedicado a encontros com chefes de Estado que vieram ao Brasil para participar da cerimônia de posse. Dentre os presidentes de países da América do Sul, Lula recebeu Alberto Fernandes, da Argentina, com quem conversou sobre a retomada do diálogo com o país vizinho, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. No encontro com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, os mandatários discutiram como os dois países podem colaborar em políticas sociais, energia e fornecimento de fertilizantes. O vice-presidente da China, Wang Qishan, entregou a Lula uma carta do presidente do país, Xi Jinping, em que ele manifesta a intenção de ampliar a cooperação comercial e convida Lula para uma visita oficial à China. E o fortalecimento das relações com o continente africano foi o tema da reunião com o presidente da Guiné-Bissau, o Maro Embaló. Lula manifestou a disposição do Brasil em voltar a ter a África como uma prioridade em suas relações com o mundo. Representantes de países europeus também estiveram com o presidente Lula, como o rei Felipe VI, da Espanha, e o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. A posse presidencial deste domingo foi o evento que trouxe o maior número de autoridades estrangeiras de alto nível ao Brasil, superando os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Ao assumir o cargo de ministro da Fazenda, Fernando Haddad prometeu arrumar as contas públicas e buscar um sistema tributário mais transparente. Mais de 700 convidados, amigos, parlamentares e ministros, inclusive Simone Tebet, do planejamento. O novo ministro da Fazenda disse que vai trabalhar para recuperar as contas públicas e combater a inflação. Preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social, geração de empregos, oportunidade, renda, salários dignos, comida na mesa do trabalhador e preços mais justos. Sobre o controle dos gastos, disse que vai buscar um modelo que seja sustentável a longo prazo. Na lista de metas, também incluiu a simplificação do sistema tributário, uma gestão transparente e crédito facilitado para a população. Vamos voltar a democratizar o acesso ao crédito, como em 2003, quando o Brasil experimentou um período de grande expansão do crédito com responsabilidade. O novo ministro da Fazenda também fez duras críticas à gestão anterior, que acusou de promover o desequilíbrio das contas públicas ao implementar isenções de impostos e acabar com filtros de seleção de beneficiários de programas sociais. Comprometendo completamente a austeridade desses programas e, consequentemente, a austeridade fiscal do país. Ao deixar o evento, Haddad disse que a equipe ainda calcula o impacto de medidas de última hora do governo Bolsonaro. São quatro ou cinco medidas que somam alguns bilhões. E Nízia Trindade é a nova ministra da Saúde. Primeira mulher a chefiar o Ministério da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que a prioridade é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fortalecer o SUS com os recursos necessários, ações estruturantes, e integralidade e cooperação interfederativa com a recuperação do papel do Ministério da Saúde na coordenação do sistema e da política nacional da área será a grande prioridade da nossa gestão no Ministério da Saúde. Nízia Trindade também foi a primeira mulher presidente da Fiocruz. e, à frente da fundação, ela liderou as ações no enfrentamento da pandemia, como o aumento da capacidade nacional de produção de kits de diagnóstico. Além disso, coordenou o acordo de encomenda tecnológica da AstraZeneca, o que fez com que a Fiocruz se tornasse a primeira instituição brasileira a produzir uma vacina contra a Covid-19 de forma 100% nacional. Nízia defendeu a valorização do Programa Nacional de Imunizações, a ampliação da política de saúde indígena e o combate ao racismo estrutural, e disse que quer preparar o Brasil para poder produzir 70% dos insumos consumidos aqui. Há muito tempo afirmávamos nós, defensores do SUS, do desenvolvimento sustentável, de uma política industrial para um país autônomo, a necessidade da autonomia na produção de vacinas, fármacos, equipamentos e mesmo bens com tecnologias mais simples. E ontem também teve transmissão de cargo nos Ministérios da Educação e das Comunicações. Formado em agronomia, o novo ministro tem 54 anos, é casado e pai de três filhos. Foi ex-governado do Ceará e implantou o ensino fundamental em tempo integral no Estado. Agora, à frente da pasta da educação, no governo federal, disse que é preciso estabelecer um pacto pela educação no país. É necessária a recuperação de uma visão sistêmica da educação, que vai da creche à pós-graduação. E, para isso, precisamos fortalecer o regime de colaboração em um grande pacto federativo pela educação. Iniciarei um diálogo permanente com nossas universidades, institutos federais, organizações não governamentais que trabalham com a educação, estados e municípios, para construirmos juntos o novo Plano Nacional da Educação. O atual termina ano que vem. Outro que também recebeu o cargo foi o novo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Nascido no Maranhão, ele tem 38 anos, é médico, casado, pai de três filhos e foi eleito este ano a deputado federal para o terceiro mandato. Juscelino Filho assumiu a pasta reforçando um compromisso com o país na redução das desigualdades e na promoção de uma maior inclusão digital. De pronto, destaco o objetivo de ampliação do acesso da população à internet. Eu vou trabalhar incansavelmente para viabilizar políticas públicas que tragam mais dignidade aos cidadãos brasileiros. A retirada dos correios do Plano Nacional de Desestatização. A intenção e a meta é reforçar o papel da empresa na oferta de cidadania como parceira dos programas sociais destinados à população carente e das regiões mais distantes, através de sua incomparável capilaridade. E o ex-governador do Piauí, Elton Dias, assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Responsável por programas de distribuição de renda como o Bolsa Família, o novo ministro afirmou que a principal missão é tirar o Brasil do mapa da fome. Mas assim como está lá no nome do Ministério, a prioridade no combate à fome. Portanto, a determinação, o compromisso do presidente Lula, assumido com o povo, é o nosso manual. O Elton Dias aproveitou para agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação da PEC da Transição, que assegurou o pagamento do Bolsa Família de R$ 600. Hoje, mais de 21 milhões de famílias recebem o benefício. Para manter o valor, uma medida provisória foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto também traz um acréscimo para o programa Auxílio Gás, no valor de 50% do botijão. Com isso, os beneficiários passam a ter direito ao valor de um botijão de 13 quilos por família a cada dois meses. O Elton Dias disse também que vai trabalhar para combater fraudes no Cadastro Único. Somente vamos pagar o benefício para quem legalmente, por critérios sociais, tem o direito. Mas vamos colocar na prioridade, e é essa a prioridade do presidente, já a partir deste primeiro momento, deste trabalho integrado, uma busca ativa em cada canto do Brasil, para que a gente possa trazer para o cadastro as pessoas que têm o direito e não tiveram a oportunidade de receber o direito. Os ministros que ocupam o Palácio do Planalto também assumiram os cargos nesta segunda-feira. Lula escolheu Rui Costa para a Casa Civil. O economista foi governador da Bahia por dois mandatos. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, o novo ministro destacou o diálogo com o agronegócio e a retomada de obras que estão paralisadas. A orientação do presidente Lula é a gente trabalhar para gerar emprego e renda. E o Estado tem um papel fundamental nisso. Mas o Estado não pode e não será absolutista de não querer e não incentivar a participação na iniciativa privada. Ao contrário. Na Secretaria-Geral da Presidência da República, assumiu Márcio Macedo. Deputado federal pelo PT de Sergipe, Márcio é biólogo e já trabalhou como secretário estadual do Meio Ambiente em Sergipe. A Secretaria-Geral da Presidência da República é responsável por manter o diálogo com diversos setores da sociedade e também com os governos estaduais. É função da Secretaria organizar consultas públicas e abrir espaço para participação popular. O nosso primeiro grande desafio será recuperar os instrumentos e os espaços públicos de participação popular nas decisões do governo. O deputado federal Alexandre Padilha foi escolhido para comandar a Secretaria de Relações Institucionais. Ele já exerceu a mesma função no segundo mandato de Lula, em 2009, e foi ministro da Saúde no governo Dilma e responsável pela criação do programa Mais Médicos. A Secretaria de Relações Institucionais é responsável pela coordenação política do governo e a interlocução com o Congresso. Esse ministério é o ministério do diálogo. Esse governo, liderado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin, é o governo do diálogo. Os ministros da Defesa e da Justiça e Segurança Pública participaram da transmissão de cargo das pastas. Combate às desigualdades no acesso à justiça, aos crimes ambientais e controle sobre armas. Essas foram algumas das prioridades listadas pelo novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Uma das primeiras medidas do novo governo foi o decreto assinado pelo presidente Lula que suspendeu o registro de novos atiradores, a abertura de clubes de tiro e a comercialização de armas de uso restrito. Quem possui armas tanto de uso restrito quanto de uso permitido deverá passar por um recadastramento nacional. Outras medidas também foram adotadas. Nós também definimos como se dará o transporte de armas dos CACs, Doravante, apenas de modo desmuniciado. O novo ministro da Justiça deu duas orientações à equipe. A primeira foi o envio de todos os inquéritos relativos a crimes contra o Estado Democrático de Direito, ao diretor-geral da Polícia Federal. Eu me refiro desde o bloqueio de estradas no dia seguinte ao segundo turno e todos os atos subsequentes que são de conhecimento público e notório. A segunda orientação foi em relação ao aumento abusivo dos preços dos combustíveis. Não houve nenhum aumento na Petrobras e, portanto, não há base empírica a princípio para que haja esta descoordenação no que se refere a preços. Na pasta da defesa, o novo ministro, José Múcio Monteiro, tomou posse agradecendo a colaboração com o antecessor. Com admiráveis cortesia, elegância e espírito público, ajudou a conduzir a transição deste cargo. Carlos Fávaro assumiu o Ministério da Agricultura e Pecuária. O agronegócio sustentável é um dos desafios da pasta. A transmissão do cargo a Carlos Fávaro foi feita pelo ex-secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Márcio Elia Almeida, representando o ex-ministro Marcos Montes. Carlos Fávaro, que até então ocupava o cargo de senador pelo Estado de Mato Grosso, atuou como um dos coordenadores do Grupo Técnico de Agricultura durante a transição do novo governo. A união de todos facilitará o trabalho para que nós possamos ter um país melhor para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros. Eu convoco aqui a Frente Parlamentar da Agropecuária, o IPA, o Instituto Pensar Agro, que tragam lideranças não para apoiar o governo, mas que estejam alinhados, que queiram construir pontes. O ministro Carlos Fávaro nasceu em Bela Vista do Paraíso, no Paraná. Foi vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil e presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. Também ocupou o cargo de vice-governador e secretário de Meio Ambiente do Estado. Vamos nos engajar em um grande programa de crescimento na ordem, talvez, de 5% ao ano do incremento de área. Significa que em 20 anos dobraremos a área plantada brasileira sem derrubar uma árvore sequer. Uma árvore sequer. E três ministros foram empossados em setores estratégicos. Na tarde de segunda-feira, Paulo César Alvim transmitiu o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação para a engenheira elétrica Luciana Santos, de 57 anos, que já foi vice-governadora do Estado de Pernambuco. Luciana é a primeira mulher a ocupar a pasta desde sua criação, em 1985. Abraço o compromisso de trabalhar incansavelmente para que a Ciência, Tecnologia e Inovação sejam pilares do desenvolvimento nacional. Logo em seguida, foi a vez de tomar posse como ministro de Minas e Energia, o senador mineiro Alexandre Silveira, de 52 anos. É uma das áreas que mais devem merecer a atenção de todos nós, porque ela é fundamental, estratégica para o futuro e para o desenvolvimento da nossa nação. Uma das novas pastas criadas pelo terceiro governo Lula é o Ministério de Portos e Aeroportos. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, de 59 anos, formado em Direito, foi escolhido para comandá-lo. E o ex-ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, foi quem lhe transmitiu o cargo. Pelos portos brasileiros, como disse o ministro, mais de 90% do nosso comércio exterior chega aqui. Só o de Santos, no estado de São Paulo, responde a quase 30% dessa movimentação. Se depender da nossa vontade, o Porto de Santos agora será o Porto de Santos Pelé. E a Frente da Cultura, Margarete Menezes. O auditório lotado testemunhou o retorno da cultura. Estavam presentes autoridades, artistas e trabalhadores do setor. Após quatro anos reduzida a uma secretaria, a pasta neste ano conta com um orçamento de 10 bilhões de reais impulsionado pelas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. A ministra, muito emocionada, falou de suas raízes, da sua ancestralidade e da honra em aceitar o comando de um dos ministérios mais importantes dessa nova gestão do presidente Lula. É hora de darmos as mãos, reatarmos laços possíveis e superarmos as desavenças para realizarmos uma empreitada. É preciso ter coragem de construir um novo. É preciso para construir um país que queremos com toda a sua maravilhosa diversidade cultural. E nas palavras da primeira-dama Janja, a cultura e a alegria tomaram posse. A cultura é peça fundamental na reconstrução do Brasil e da sua economia, principalmente. A cultura não é só para lazer, ela é para gerar economia, para gerar renda, para gerar riqueza para o nosso Brasil. E é isso que a gente vai fazer. A gente encerra, então, a edição de hoje ao vivo de Santos com o último adeus ao rei Pelé. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto